E ae, bora, bora continuar na pernada, em rumo de casa ou não né, vai que eu encontro uma gata no meio do caminho, dou uma parada pra ir. Tá chovendo, tá levando, tô na neve, tá solo, opa, isso que é bom. Opa, esse também é bom. O que é a metáfora da minha saúde? Tá bom, bora. Metabolismo. Tá bom. Boa noite. Boa noite. O que é que está indo? Olha lá, aqui diz... Claro. Está amanhã em cena ou não é que é cena? Não sei. Ai, vai, ficou. 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 Só se põe. Já era. O que a voz está boa aí? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês esqueceram de fazer a... A cavalaria? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh... Shhh... 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 Huuu! 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 Hup! E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Se eu soubesse quanto tempo tinha caído aquele drop eu ia, mas chegar lá no spot aí é foda. Se eu soubesse quanto tempo tinha caído. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.